MÚSICA O Municipal de Blumenau inicia a sessão solene de comemoração aos 50 anos da legalização da profissão do administrador. O Legislativo de Blumenau abre esse espaço para a valorização do profissional administrador. A sessão é de proposição do vereador Mário Hildebrandt através do requerimento número 617 de 2015. Informamos que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 19 às 21 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. Para dar início a essa solenidade, anunciamos a composição da mesa diretora. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Mário Hildebrandt, vereador Marcos da Rosa, vice-presidente dessa casa, e o vereador Beto Tribessa. Também convidamos para fazer parte da mesa os senhores Avelino Lombardi, senhor Juliano Peters, diretor executivo do Hospital Santa Isabel. Obrigado. Sr. Guilherme Schneider, diretor administrativo do Grupo UniaSelvi. Iracy Pereira, da Coordenação da Administração do Curso da Administração da UniaSelvi. E a senhora Lucélia Lopes Hartmann, coordenadora educacional do Ensino Superior, SENAC. E o senhor Avelino Lombardi, vice-presidente da ACIB. Convidamos também os homenageados dessa noite, além do senhor Avelino Lombardi já presente, o administrador senhor Marcelo Sebastiani da Cunha Gazaneu. O administrador senhor Cielo Antunes de Oliveira. E o administrador senhor Celso Metzner. Os senhores podem tomar assento. E nesse momento passo a palavra e os trabalhos ao presidente desta Casa Legislativa, senhor Mário Ildebrandt. Mais uma vez, quero, economizando vós, saudar a todos. Não vou mencionar todos que já foram saudados, até para poder fazer os meus discursos depois. Mas quero saudar a todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, saudar os colegas vereadores. Agradeço, em nome do Poder Legislativo, a presença de todos nesta noite, que estão homenageando algumas personalidades pela comemoração dos 50 anos da legalização da profissão do administrador. Quero, em especial, saudar todos os administradores presentes aqui, mas também todos os estudantes de administração. Nós que já somos administradores, sabemos como é importante e vital para a nossa profissão passar pelos bancos da faculdade, como isso nos trouxe bagagem para que cada um pudesse estar hoje na função que está e exercendo o papel que efetivamente está exercendo. Quero dizer que é uma satisfação para a Câmara de Vereadores poder contar com a presença de cada um de vocês. E para que eu possa justificar a proposição desta sessão, quero passar a condição dos trabalhos ao vice-presidente desta casa, vereador Marcos da Rosa, para que eu possa fazer uso da tribuna. Muito boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores. Cumprimento especial aos nossos homenageados, também aos componentes da mesa dos trabalhos. Queremos, neste momento, então, ouvir o pronunciamento do presidente desta casa, vereador Mário Hildebrandt, que é o proponente desta sessão solene. Obrigado, vereador Marcos da Rosa, nosso vice-presidente. Em seu nome, quero saudá-lo. Saudar todos os colegas vereadores, saudar, em especial, os administradores que aqui estão conosco. Também saudar o vice-presidente da CIB, o Avelino Amigo, também presente, prestigiando aqui. Em nome do Avelino Júnior, quero saudar todos os que estão aqui representando essa categoria profissional que tem extrema importância na gestão pública e privada de nosso país. Quero, mais uma vez, agradecer em meu nome aqui, como proponente desta sessão solene, a cada um dos estudantes, cada um dos profissionais que aqui está acreditando efetivamente nessa sessão solene, que vem com o objetivo de destacar e apresentar aqui a comemoração dos 50 anos de regulamentação da nossa profissão, que aconteceu no dia 9 de setembro de 1965. O Conselho Federal de Administração publicou a resolução normativa 441, na qual, instituindo, no ano de 2015, como o ano do administrador, ano de reconhecimento pelos 50 anos de regulamentação. Enquanto presidente desta casa, Avelino, enquanto administrador, sabedor de quão importante esta formação e esta profissão tem sido na minha vida e como ela foi importante até aqui, em todos os papéis que eu exerci, inclusive citando aqui o meu início, minha caminhada profissional, lá em 2007, perdão, em 1997, quando eu assumi a gestão do Serene, sendo de recuperação Nova Esperança, na Itupava Central, e que fez com que, em 2003, o CRA, na época, me reconhecesse também como administrador público em nível estadual, prêmio mérito de administrador público em nível local, na seccional de Blumenau e estadual. Também a importância da faculdade, da formação e dos conhecimentos por mim adquiridos durante todo o processo e as atualizações também feitas, porque a formação é uma parte do processo, mas a busca da nossa atualização é constante. Deu condições efetivas para que, Avelino, você acompanhou isso muito bem e muitos aqui acompanharam, durante os oito anos eu pudesse desenvolver um processo de gestão como formado também em serviço social, o conhecimento de serviço social me ajudou muito, mas a função de administrador, de gestor, me deu condição de aplicar os conhecimentos durante os oito anos em que fui secretário de Assistência Social. Mas, em especial, me deu uma condição muito pontual, e não diria pontual, mas me deu uma condição de trabalho muito forte na tragédia de 2008. Na tragédia de 2008, nós nos vimos numa situação extremamente complexa na cidade de Blumenau. Uma situação tão complexa que, da noite para o dia, nós tivemos seis mil pessoas desabrigadas. Seis mil pessoas desabrigadas, Avelino, sem um colchão para atender cada uma delas. Seis mil pessoas desabrigadas, sem uma cesta básica para atender essa população. Mas, a visão e a condição de trabalho que a administração me trouxe, Juliano, me deu condições de gerir a equipe da secretaria e de buscar, junto com a equipe da Defesa Civil da cidade de Blumenau e dos apoios recebidos da Defesa Civil do Estado, soluções para que a gente pudesse acolher as famílias, atender as famílias que não tinham mais casas para votar. Dessas seis mil pessoas, mil e trezentas pessoas não tinham mais casa para votar. Construímos uma solução temporária naquele momento, que eram as moradias provisórias, junto com a equipe técnica da Prefeitura de Blumenau, e construímos alternativas para a inclusão dessas famílias nos programas habitacionais. E eu quero dizer que o conhecimento técnico do serviço social me ajudou, mas, principalmente, o conhecimento das ferramentas de gestão me ajudaram efetivamente no meu trabalho. Graças a Deus, nós conseguimos realizar uma ação efetiva de inclusão social na nossa cidade. E isso se deve ao conhecimento que eu adquiri. Então, eu não pude deixar de passar em branco esses 50 anos de regulamentação da nossa profissão. Porque nós temos tantos administradores em tantos espaços públicos e privados que fazem a diferença. E, para que não dizer, se nós tivéssemos mais administradores a nível federal, dentro do governo federal, em outras instâncias públicas, com certeza nós teríamos muito menos problemas do que vivenciamos hoje. Sabedores disso é o Juliano, que lá no Hospital Santa Isabel faz também o dever de casa, mas luta também efetivamente para gerir e buscar soluções para aquele hospital, com os conhecimentos que ele tem. E assim cada um de nós poderia ter e ver profissionais de administração nos mais diversos espaços trazendo soluções. Mas eu quero convidar a todos, e eu fiz um resumo e um corte, mas um pronunciamento importante que eu achei de incluir, para que assistam a mensagem do presidente do Conselho Federal de Administração, o senhor Sebastião Luiz de Mello, que o vídeo que a TVL vai passar. Bom, meus amigos de Santa Catarina, administradores, administradoras, acadêmicos, professores, pessoas que atuam no mercado de trabalho, administradores como um todo, queria, nesta noite, cumprimentá-los, externar a minha alegria de poder estar participando deste momento, para que num processo irmão, um processo de parceria, possamos comemorar os 50 anos de regulamentação da profissão. Nesses 50 anos, muitas comemorações surgirão em todo o país. Preparamos uma agenda extensa, cheia de momentos importantes, que vão desde eventos como o FIA, no Rio de Janeiro, o EMBRO, o Encontro Brasileiro, no Rio Grande do Sul, a essas comemorações que os senhores estão preparando em Santa Catarina. Veremos, sem dúvida, como os senhores prepararam esses 50 anos. 50 anos esse que deixará marca no coração de cada um dos administradores. Administradores e administradoras que têm orgulho desta profissão, que fizeram dela o seu ganha-pão e a sua razão de existir. Tenho certeza que Santa Catarina não será diferente. Os administradores deste Estado têm marcado posições, têm tido atuações dignas do Estado, de seus familiares e, sobretudo, de nós profissionais. Muitas vezes, de Santa Catarina, emergiram coisas produtivas, positivas, que, de alguma forma, contaminaram todos os administradores brasileiros. Pela sua organização, pela sua postura, pela sua maneira de ser, o plenário, a diretoria, o presidente e o vice deste conselho farão, deste momento, um momento inédito, um momento místico. Queria, ao finalizar, externar meus agradecimentos a todos os senhores. Deixar registrado que este ano será um ano de conquista e de vitória. Preparamos uma programação extensa e esta programação, sem dúvida, a seguir será colocada pelo nosso Ceremonial de Santa Catarina e por todos os senhores. Curtam este momento. Façam deste ano o ano para que nós, de fato, ao finalizá-lo, tenhamos o orgulho, mais uma vez, dessa profissão que tem marcado posições importantes no país, tem contribuído com posições relevantes para que tenhamos um país melhor, mais saudável, um lugar onde orgulhem todos os brasileiros e uma boa gestão é fundamental. Encerro minhas palavras cumprimentando a todos e dizendo que um país bem administrado é melhor para todos nós. Administrador, 50 anos, uma grande conquista profissional. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Um país bem administrado é melhor para todos nós. Administração é para administrador. Um país bem administrado é um país melhor para todos nós. Com isso, inicio esta sessão solene. Obrigado. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente desta casa, vereador Mário Hildebrandt. Obrigado, vereador Marcos da Rosa. Então, o vereador Marcos da Rosa é o autor da moção número 160 de 2015, através da qual propôs a entrega de moção ao professor Marcelo Sebastiani da Cunha Gazaneu pelos 10 anos lecionando a matéria de administração aos blumenauenses. Convidamos, então, o vereador Marcos para prestar sua homenagem no tempo de até 5 minutos. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores. Cumprimento especial ao professor Marcelo. Eu tenho uma outra formação, mas no ano que vem eu também estarei formado em administração, que é também uma área que amo de paixão. Há quem diga que todo homem público, toda pessoa que almeja um cargo público, que queira, de fato, contribuir com a sociedade, há quem diga que esta pessoa deve ser formada em administração. Se isso for verdade, estarei melhor preparado a partir do ano que vem. Senhor presidente, Vossa Excelência, que também apresentou aqui a essa casa e a comunidade uma placa, uma medalha também, foi mais uma vez homenageado e reconhecido como administrador pelos excelentes serviços prestados, também como gestor dessa casa, também é merecedor da nossa homenagem. Mas eu quero aqui, professor Marcelo, fazer uma leitura, na verdade, de parte do seu currículo, para que todos possam conhecer um pouquinho mais o nosso homenageado, que, para mim, representa milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que, na sua infância e na sua adolescência, não tiveram a condição de estudar o patrocínio dos pais, mas que não baixou a cabeça, mas que não culpou o presidente, o prefeito, ao pai, à mãe, ou até mesmo a Deus, mas que levantou a cabeça e foi à luta e conseguiu estudar e hoje, como professor, eu não tive a alegria de ser aluno do professor Marcelo, mas tem uma colega de trabalho, a Silmara, que foi aluna do professor Marcelo, e ela disse que ele é uma pessoa que não olha de cima para baixo, é uma pessoa que provoca o aluno ao conhecimento, à busca do conhecimento, é um professor que respeita o aluno e que quer contribuir e que quer trabalhar nos alunos, nas pessoas para construírem para uma sociedade melhor e contribuírem com a sociedade em que estão inseridas. E por isso o senhor merece, com certeza, representando, eu repito, milhões de brasileiros e também, por que não dizer, muitos professores que estão aí formando excelentes profissionais para contribuírem com o nosso país. Breve histórico do professor Marcelo Gazaneu, judeu, nascido em 6 de julho de 1981 na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, filho de Aloísio Gazaneu e Maria de Fátima Gazaneu, teve que sair de casa aos 14 anos para realizar um dos seus sonhos, que era estudar em um colégio particular. Como na época sua família não dispunha de condições financeiras, sua única chance foi entrar para o colégio interno, onde estudou por 7 anos. Estudou o ensino médio e fez curso de filosofia. Ao sair do internato, veio morar em São Bento do Sul, Santa Catarina, onde, ao trabalhar como assistente administrativo em um banco, descobriu sua paixão pela área da gestão. Então, ingressou no curso superior de processos gerenciais e, em 2005, colo grau. Mas os desafios ainda estavam começando, pois, até então, este curso não era amparado legalmente no exercício da profissão e Marcelo Gazaneu foi um dos que lutou para que os cursos em tecnologia e em gestão fossem aceitos pelo Conselho Federal de Administração e, consequentemente, pelos conselhos regionais. ou que os novos formados montassem um conselho próprio. Porém, com a resolução normativa 374, de 12 de 11 de 2009, os profissionais tecnólogos formados passaram a exercer suas profissões legalmente. Em 2006, Marcelo Gazaneu veio para Blumenau, ainda bem, e, já no começo de sua estada nesta cidade, descobriu sua vocação, que era lecionar, e as disciplinas não podiam ser diferentes, lecionava a gestão. Começou suas atividades na Microlins em fevereiro de 2006 e, ou melhor, a abril de 2006 a abril de 2011. Em junho de 2011, foi convidado para dar aulas para o curso de Processos Gerenciais na Unia Selv, onde exerceu com louvado êxito até julho de 2015. No começo de 2015, começou suas atividades como voluntário do Conselho Regional de Santa Catarina de Administração. No entanto, já desenvolvi alguns trabalhos paralelos, como, ou melhor, com a antiga delegada do Conselho Regional de Administração de Blumenau, junto aos acadêmicos da Unia Selv, sobre, falava, e lecionava, ou melhor, e trabalhava sobre a importância do órgão de classe na vida profissional. Marcelo é graduado em Tecnólogo em Processos Gerenciais e também bacharel em Administração. Pós-graduado em MBA em Planejamento e Gestão, Estratégia e também especialização em Gestão e Tutoria em Ensino à Distância. Por esses e muitos outros motivos, que, aliás, como bom administrador, devo dizer que vou conseguir administrar o meu tempo aqui de fala, que está excedendo. parabéns, Marcelo, mais uma vez dizendo que representa milhões de brasileiros que sonham com o estudo, que levantam a cabeça, que vão à luta e que não retém o conhecimento só para si, como bom professor e está ajudando a formar outros bons cidadãos para contribuírem com o nosso país. Mais uma vez, meus parabéns. Queremos, então, convidar o professor Marcelo Sebastião da Cunha Gazaneu para receber a moção das mãos do vereador Marcos da Rosa. Por favor. Convidamos neste momento o professor Marcelo Gazaneu para fazer uso da tribuna pelo tempo de até três minutos. Boa noite a todos. Agradeço muito o vereador Marcos da Rosa por essa homenagem. E, realmente, como ele comentou aqui, falando um pouco do meu histórico, realmente, a minha vida no começo dela não foi fácil. Eu saí de casa com 14 anos porque até mesmo meu pai tinha recém-falecido, ele faleceu em abril e nós gastamos praticamente todas as nossas economias para tentar recuperá-lo em sua enfermidade. Mas, como não tivemos êxito, ele veio a falecer e esse era o meu sonho e também era o sonho dele, de que eu estudasse em uma escola particular. No entanto, realmente, nós não tínhamos condição. E eu fui atrás, saí da minha cidade, morava em São José dos Campos, fui morar em Guaratinguetá, onde estudei e depois me ofereceram na época a faculdade de filosofia. E eu pensei, por que não? Não tinha ainda uma vocação, uma profissão em mente, como não tinha nada para fazer, tinha 17 anos na época, falei, vamos lá, vamos ver o que dá. Entrei, fiz a faculdade de filosofia, quando saí, percebi que não era isso que eu queria. Daí vim para São Bento do Sul, como o senhor bem colocou, e ao trabalhar com a parte administrativa, eu percebi que essa era a minha vocação. E o que eu poderia fazer para exaltar cada vez mais esse meu lado administrativo? Fazendo uma faculdade. Mais uma vez, por também não dispor de benefício financeiro, eu ia até então, na época, fazer administração na Univili, mas também não tinha dinheiro suficiente. Procurei o curso tecnólogo em processos gerenciais. mas, com certeza, sendo um futuro, pensando em fazer a administração, como recém concluí o curso também de bacharel em administração. E, na época, eu fiz o processo de gerenciais e era bem curioso, porque nós, quando eu me formei, nós não tínhamos um conselho. Eu me formei em 2006. E, realmente, eu participei de vários fóruns, várias discussões frente ao C.R.A. para a inclusão. E, graças a Deus, então, em 2009, o C.R.A. abraça os tecnólogos de gestão de maneira geral. E é uma coisa muito louvada, porque, na verdade, veio somente agregar junto ao Conselho Regional de Administração em todo o Brasil. E é uma realidade. o curso de gestão de tecnologia é uma realidade. E é bem interessante, até nós comentávamos numa reunião que nós fizemos no começo do ano, que também é bem realidade de que muitas das pessoas fazem o curso de tecnólogo e, posteriormente, fazem o bacharel em administração. É uma realidade na Unicel isso. E, talvez, as faculdades que tenham curso de tecnólogos percebem isso. Que a pessoa acaba continuando o seu estudo, depois faz um bacharel em administração, faz mais ainda parte dessa família de administradores e, posteriormente, faz uma pós e segue os seus estudos. Eu acho muito importante essa data de 50 anos, porque cada vez mais realça a participação do administrador, do gestor formado dentro do nosso mercado de trabalho. Esses dias, nós fizemos uma conferência, uma mesa redonda de discussão na Unicel, e nós discutimos isso. A importância do gestor formado, do administrador no nosso mercado de trabalho. Porque, querendo ou não, em algumas situações, nós somos pegos. Ah, é o... Infelizmente, o psicólogo que faz o RH da empresa, é o economista que faz as finanças da empresa, e não são... não é o administrador que está fazendo isso. não é um gestor em RH, não é um gestor em finanças. Então, quanto mais nós tivermos o fortalecimento da nossa categoria, da nossa classe, tanto mais nós vamos poder exigir o nosso verdadeiro lugar. E, já esse de meu tempo também, e agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez o vereador Marcos da Rosa por essa homenagem, e viva o Conselho Regional de Administração e o Conselho Federal de Administração. Muito obrigado a todos. Quero mais uma vez agradecer o professor Marcelo Gazaneu e parabenizar mais uma vez o vereador Marcos da Rosa, nosso vice-presidente, pela indicação. Na sequência, eu convido o vereador Beto Tribess, que é autor da moção 63-2015, através da qual propôs e entrega ao senhor Celso Metzner pelos 50 anos da legalização da profissão de administrador. convidamos o vereador Beto para prestar a sua homenagem pelo tempo de até 5 minutos. Senhoras, senhores que acompanham nossos trabalhos hoje, também saudar os administradores, os que compõem a mesa de honra, senhores homenageados. Boa noite. hoje é noite de comemorar os 50 anos. 50 anos que a profissão de administração está regulamentada no Brasil. O que foi fundamental para a modernização e desenvolvimento econômico brasileiro. Um marco de uma nova era. nesse contexto, homenageio o administrador, o amigo Celso Metzner. Pai de três filhos, filhos Maurício, Luiz Augusto, Luiz Augusto que reside em São Paulo e Beatriz. Filho de Oswin e Erna Metzner, formado na primeira turma de administração da Faculdade de Ciências Econômicas de Blumenau. Iniciou sua carreira de administrador na construtora Rani e Rosec. E logo após, por destacar-se como administrador, foi convidado a administrar um dos maiores hospitais de nossa região, o Hospital Santa Catarina. onde foi chefe de divisão administrativa e fez grandes realizações. Em seguida, participou da administração da Têxtil Peron. Saiu do ramo Têxtil, do ramo hospitalar e foi para o ramo de bebidas administrando a empresa que distribuía a bebida Escol em nossa região. E lá, também, idealizou um dos maiores festivais de nossa cidade, o Skull Rock. Evento que nos anos 90 levou milhares de pessoas para a saudosa prainha com shows históricos de bandas como Raimundos e Mamonas Assassinas. Com este sucesso, decidiu abrir a sua própria empresa que funciona até os dias atuais. Celso, quero te parabenizar por sua excelente carreira e que ela inspire pessoas a seguirem seu caminho. Parabéns, Celso Metsner, por ser, acima de tudo, pessoa que inspira a mim, que fiz a administração e a todos que lutam e sonham com o sucesso. Parabéns, amigo Celso Metsner. Presidente, gostaria de convidar para fazer a entrega a moção ao seu Celso, sua esposa que aqui também está presente, a Raquel e seu filho Maurício Metsner. Convidamos então o seu Celso Metsner para receber a moção das mãos do vereador Beto, bem como os familiares e os filhos aqui presentes, a esposa e os filhos. Legenda Adriana Zanotto e o seu Celso Metsner Quero convidar o seu Celso Metsner para fazer uso da tribuna pelo tempo também de até três minutos. Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer essa casa, agradecer ao meu amigo Beto Trivés por essa mansão e dizer a vocês e agradecer também meus amigos aqui presentes, Charles, Marcos, Celcides, Ronei, muito obrigado, a minha esposa e meu filho, minha nora. Dizer a vocês que eu me sinto muito honrado e lisonjeado em poder hoje representar uma classe de pessoas, uma classe de administradores e isso deixa a gente muito envaidecido. Porque administrador, eu vejo, administradores são muita gente, não é só pessoal formado, todo mundo tem um pouquinho de administrador. Pessoal administra sua casa, outros são formados, mas administra sua pequena empresa, outros administram sua loja, o que seja. Então, eu aqui quero parabenizar a todos que administram alguma coisa e dizer a vocês muito obrigado, obrigado, Alberto, mais uma vez e obrigado a essa casa. Obrigado. 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 Quero saudar aqui também o administrador Leandro Rodrigues da Silva, diretor-geral da Secretaria Municipal de Saúde, bem-vindo, e o administrador Gabriel Osório Schmidt, diretor do escritório de projetos da Secretaria Municipal de Gestão Governamental. Bem-vindos os dois em nosso meio. Quero passar mais uma vez a condição dos trabalhos ao vice-presidente desta casa, vereador Marcos da Rosa, para que eu possa fazer uso da tribuna. muito bem. O vereador Mário Hildebrandt, que é presidente do Poder Legislativo de nossa cidade, propôs a entrega de moção número 162 de 2015 ao senhor Avelino Lombardi Jr., pela atitude participativa em prol do desenvolvimento da comunidade. convidamos, então, o vereador Mário Hildebrandt para prestar sua homenagem ao tempo de até cinco minutos. Quero ser direto, Avelino, até para economizar palavras e voz. Quero dizer que é uma satisfação poder contar com você conosco, é uma satisfação poder homenageá-lo. Eu diria principalmente essa moção tem um significado importante para os administradores pelo empenho, pelo seu trabalho junto a essa categoria. Mas eu quero, nessa noite, também, dizer que é uma satisfação tê-lo aqui saber também de ser filho do meu amigo, Avelino Lombardi, vice-presidente da CIB, com o qual eu tenho um carinho muito grande de longa data já. E você que nasceu em 1970, nesses 39 anos, casado, pai de duas filhas, tem se dedicado efetivamente e despendido tempo para várias ações importantes em nossa cidade. Mas a primeira ação deveria ser bacharel em administração, ter acreditado na faculdade e na formação profissional, ter buscado isso junto à nossa FURB, nossa Universidade Regional de Blumenau, na qual eu também tive a oportunidade de lá em 1990, quando eu passei no vestibular e vim para Blumenau iniciar a minha faculdade e ter a minha formação concluída em 1994. Com o MBA em gestão de finanças, auditoria e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas. Também formado no curso de gestão, controle de segurança privada pela Fundação Brasileira de Ciências Policiais. Desenvolveu uma carreira já de 14 anos junto ao Grupo Segura, onde é diretor administrativo e financeiros. Passou por empresas como o Hering e como o Royal. É diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança desde 2003, o que comprova o seu envolvimento efetivo também naquilo que acredita ser a militância profissional. também é diretor do Observatório Social de Blumenau, que em 2013 tem realizado um grande papel de acompanhamento das contas públicas de nossa cidade. E eu já disse isso e vai ser o nosso novo presidente do Observatório Social. Talvez a minha frustração é que o Observatório Social ainda não teve pernas suficientes para chegar aqui à Câmara de Vereadores, vereador Marcos da Rosa, e nos auxiliar também acompanhando os trabalhos e acompanhando a nossa gestão. Porque quanto mais acompanhamento, maior transparência, melhor será a nossa possibilidade de realizarmos uma excelente gestão. Nós aqui, enquanto gestores, e aí capitaneado também pelo nosso vice-presidente, vereador Marcos da Rosa, primeiro secretário, vereador Célio Dias, e segundo secretário, vereador Marco Antônio Vanhovski, um dos primeiros atos que nós exercitamos aqui quando assumimos a presidência, foi criar a controladoria, para que nossas contas e nossas ações, tanto na área administrativa, de pessoal, fiscal e contábil, pudessem ser acompanhadas, pudessem ser auditadas já internamente, para que, se houvesse algum equívoco, pudesse ser corrigido já na sua origem, e não às vezes, como acontece com as contas públicas, cinco anos depois, dez anos depois, pelo Tribunal de Contas, que a gente já pudesse ter. E foi uma das ações que nós fizemos, então, já desejando sucesso no seu trabalho, à frente do Observatório Social. Quero também dizer que ele está como conselheiro do C.A., se não me engano, desde 2010, também acompanhando todo o trabalho do nosso Conselho Regional de Administração. E é merecida essa certificação e essa moção pelo trabalho e pelo seu envolvimento, porque ele poderia estar na Lombardi, muito bem lá, cuidando da diretoria administrativa financeira, que já seria um grande trabalho de êxito no progresso da nossa cidade e da empresa também, mas ele vai muito além disso. E claro que tenho certeza que você vê isso no seu pai, como vice-presidente da CIB, com todo o seu envolvimento comunitário, aprendeu isso de berço e de casa, também esse envolvimento e essa parceria. Queria falar muito mais, Lombardi, mas hoje minha voz não me permite, mas eu quero desejar que Deus continue te abençoando a ti, tua família e te dando sabedoria e discernimento em todo esse teu trabalho, todo o teu empenho como administrador. E para concluir, desejo que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tenha abençoado a minha. Obrigado e parabéns. convidamos o senhor Avelino Lombardi Jr. para receber das mãos do vereador Mário Hildebrandt a moção de louvor e também convidamos, senhor presidente, só um minutinho, convidamos os pais do senhor Avelino Lombardi, a dona Marlene e o senhor Avelino para participarem desse ato de entrega junto com o presidente Mário Hildebrandt. Avelino Lombardi Jr. Convidamos neste momento o senhor Avelino Lombardi Jr. para fazer uso da palavra no tempo de até três minutos. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente Mário Hildebrandt. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Blumenau, vereador, administrador Mário Hildebrandt, vou cumprimentando, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, os convidados para essa sessão, os administradores, administradoras, tecnólogos e tecnólogas aqui presentes. Muito boa noite a todos. falando dessa moção, primeiro eu quero agradecer, Mário, a indicação dessa homenagem e também a todos os vereadores que também aprovaram essa moção em meu favor. Muito obrigado a todos, me deixa muito honrado e muito feliz receber uma homenagem dessa, principalmente nesse contexto de 50 anos da nossa profissão, profissão essa que eu amo tanto, desde o início da minha carreira profissional, eu estive envolvido em tarefas, em funções, em trabalhos que remetiam à administração e nunca teve dúvida de qual seria a minha formação. Por isso, busquei a formação na área de administração e a especialização também nessa área, acreditando que ela realmente poderia ajudar não só nas entidades privadas, mas também nas entidades públicas e na própria vida. O administrador, ele aplica as ferramentas administrativas de organização, de planejamento, de liderança, de controle no seu trabalho, na sua família e nas entidades que ele participa. tenho a convicção de que mais administradores representam uma melhoria na performance do poder público, do poder privado e também não podemos esquecer que um dos grandes papéis nessa profissão de administrador está atribuído às instituições de ensino que formam esse administrador. Então, daí a nossa preocupação de que a formação do administrador seja cada vez mais aprimorada e o seu currículo cada vez mais diversificado. A grande dificuldade é essa do administrador aprofundar-se no currículo dada a diversidade de matérias a que ele é exposto no seu estudo da administração. Mas aqueles que conseguem realmente são vencedores porque proporciona essa diversidade de matérias, proporciona que esse indivíduo consiga alcançar os resultados que uma organização sempre necessita. Muito obrigado a todos por essa moção mais uma vez, essa homenagem e boa noite a todos. Nós aqui agradecemos a Avelino e parabenizamos mais uma vez pelo seu desempenho pessoal e profissional. Na sequência, o vereador Fábio Fiedler é autor da moção número 161 de 2015, subscrita por mim, através da qual propusemos a entrega da moção ao senhor Ciel Antunes de Oliveira pelos 25 anos de trabalho profissional e magistério e experiência nas áreas de logística e administração de materiais. Pela ausência justificada do vereador Fábio Fiedler e pela minha escassez da voz, nós temos aí o apoio e a parceria do vereador Betri Bess que prestará esta homenagem. Ok, inicialmente agradecer ao vereador Fábio Fiedler, ao vereador Mário Yudin, por estar confiando esse honroso momento para mim estar à frente. Com certeza não vou conseguir homenageá-lo da mesma forma como o Fábio Fiedler e o vereador Mário, até pelo conhecimento deles com as suas administrações e com o seu magistério, enfim, mas me incumbiram em fazê-la e estou aqui disposto a fazê-la. seu Ciel Antunes de Oliveira, membro do Conselho Regional de Administração e delegado do Conselho Regional de Administração do Vale do Itajaí, coordenador do curso de Administração da FURB, mestre em Administração de Gestão e Organizações pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, com especialização em Administração de Materiais, também docente de graduação e pós-graduação da Fundação Universitária de Brusque, da FURB, do Instituto de Educação e Construtoria Corporativa, Fundasque e Sociedade Educacional Vale do Itajaí, Santa Catarina, UniaSelv, atuando nas áreas de Administração de Materiais e Logística. Seu Ciel Antunes de Oliveira possui experiência de 25 anos trabalhando de trabalho profissional em empresas na área de Logística e Administrações de Materiais. E é com esse currículo que o vereador Fábio Fiedler e o vereador Mário Hildebrand lhe indicaram, indicaram esse seu currículo, esse seu histórico, para também ser homenageado por essa Casa Legislativa nesse momento tão importante onde a profissão de Administração completa a sua oficialização, sua legalização, seus 50 anos. Parabéns, Ciel Antunes de Oliveira, pelos trabalhos prestados em função da Administração. Quero convidar o senhor Ciel Antunes de Oliveira para receber das mãos do vereador Beto e das minhas a moção de louvor. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado, vereador Beto, por ter nos ajudado nessa entrega. Agora, quero convidar o nosso administrador, Ciel Antunes de Oliveira, para fazer uso da tribuna pelo tempo de até três minutos. Obrigado. Boa noite, senhor descendentíssimo, presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau. Agradeço imensamente esse momento de receber essa moção. Aproveito também para agradecer a importância que esta casa está dando a esse dia, essa grande etapa cumprida. São 50 anos de profissão dos administradores, esse reconhecimento do Poder Legislativo de Blumenau a esta classe, a esta categoria, a esta profissão. essa cerimônia, o recebimento desse prêmio, me remeteu lá atrás, em 1992, quando eu obtive meu diploma de bacharel em administração pela FURB aqui em Blumenau, e os sonhos que eu tinha na época, gurizão, novo e tal, já trabalhando em uma empresa têxtil aqui da região, na Cremor, na área de materiais, e imaginava como seria a carreira do administrador. E agora, recebendo essa moção, eu me vejo novamente com a mesma emoção praticamente da graduação, de se formar em administrador. É uma renovação do compromisso, da ideologia, dos sonhos, de metas que foram traçadas lá atrás e agora se renovando para um caminho um pouco diferente até, depois de ter atuado assim como foi comentado há mais já de 25 anos em empresas aqui da região, e agora surgindo um novo caminho a ser trilhado, que é o caminho da educação, do acompanhamento dos jovens estudantes nesse ato, nesse momento também agradeço a presença de vários estudantes do curso de administração aqui na casa, vários professores que aqui prestigiam o evento, e levando essa profissão da administração para um reconhecimento cada vez maior no cenário público, no cenário privado, no cenário da comunidade, como bem foi dito por um dos homenageados aqui, que a administração está presente em diversos segmentos e diversas ações que nós tomamos no dia a dia. E o caminho da educação, o caminho da formação, ele vai lapidar esse talento muitas vezes já enraizado, já presente nas pessoas. Então, o que nós fazemos na academia é discutir, é orientar, é trabalhar esses jovens para que eles aproveitem esses talentos e sejam administradores de sucesso em qualquer que seja a área que eles atuam. A administração, a profissão do administrador permite que seja atuado em diversas áreas da comunidade, hospitais, empresas, indústrias, comércio, prestadores de serviços, e isso se torna muito rico, a fonte de informação que vem dos estudos da administração. Então, é uma profissão que nós abraçamos, nós aqui, administradores presentes, é bom saber que existem vários vereadores também, administradores, que estão aí defendendo também, estão fomentando, estão divulgando a categoria, e eu, como delegado aqui do Vale Itajaí, coloco assim, a seccional de Blumenau, nós temos uma sede aqui em Blumenau, aqui no centro da cidade, como sendo a casa de vocês, a casa, a nossa casa do administrador, sempre de portas abertas, é aquele espaço onde há discussão, há reuniões, nós podemos debater, trocar ideias, ou seja, estamos sempre abertos, eu, mas o conselheiro Avelino, que estamos à frente aqui em Blumenau, desse trabalho, o administrador Joel, que aqui nos prestigia, o Edenilson também, onde está o Edenilson, também aí que trabalha na seccional, enfim, esperamos vocês para um bate-papo lá. Mais uma vez, agradeço a moção, esse momento de honra, esse momento de glória para a minha carreira, e desejo sucesso aqui a todos dessa casa, que continuem com essas ações bastante importantes que marcam essas datas tão importantes para os profissionais. Obrigado. 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 Nós aqui agradecemos ao administrador Ciel pelo seu empenho, pela sua cooperação com a nossa comunidade através da sua qualificação e da sua profissão. Passo a condução dos trabalhos ao vereador Marcos da Rosa para que eu possa fazer uso da tribuna. O vereador Mário Hildebrand é ator, ou autor, perdão, da moção de número 100 de 2015, através da qual propôs a entrega de moção de louvor ao Conselho Regional de Administração de Santa Catarina pelos trabalhos realizados e pelos 50 anos de legalização do exercício dos profissionais de administração. O vereador Mário Hildebrandt tem o tempo de até 4 minutos para a sua homenagem. Obrigado, vereador Marcos da Rosa. Quero saudar mais uma vez o administrador Avelino Lombardi Jr., o administrador Ciel e todos os demais administradores, professores, alunos, futuros administradores de nossa cidade e os professores representantes do SENAC, como o da Unia Selv, que aqui estão conosco, o Juliano também, do Hospital Santa Isabel. e eu quero dizer que quero saudar em especial nesses 50 anos aqui todos os que passaram pela diretoria do nosso Conselho Regional de Administração, especialmente no nome do Avelino, do administrador Avelino e do administrador Ciel, que nesses 50 anos e que durante todo esse trabalho reconheceram e se dedicaram para a regulamentação e para o fortalecimento da profissão do administrador. Por isso, eu estendo também os meus cumprimentos a todos os que de forma direta atuaram dentro da seccional e dentro do CRA e do Conselho Federal de Administração. Tenho a satisfação de apresentar essa moção de reconhecimento dos 50 anos de regulamentação da profissão e que aqui o vereador Marcos da Rosa e o vereador Beto foi aprovada por todos os vereadores de forma unânime que representam o reconhecimento da Casa Legislativa de Blumenau, a todo o trabalho e a importância da profissão do administrador. E o Conselho Regional de Administração não significa apenas uma forma de associativismo ou uma associação corporativa. Ela é compreendida com o conceito jurídico legal desse modo. mas, efetivamente, ela é um instrumento hábil de estímulo e especialização do administrador, de incentivo e aprimoramento das nossas técnicas profissionais, das técnicas gerenciais e das técnicas de gestão. E nesse contexto traz o que nós precisamos a cada dia, a inovação e o empreendedorismo, tanto na área pública, nós ontem ouvimos falar sobre inovação pelo diretor, presidente do grupo WEG, no encontro do CIMEB, ouvimos falar sobre inovação, garantem a inovação e o empreendedorismo, tanto no serviço público e privado. e a administração relaciona-se intensamente com o processo de desenvolvimento do nosso país, processo de crescimento do nosso país. E o caráter crescente desse universo profissional só vai trazer muito mais condições à administradora Avelino, de que nosso país supere isso que é uma crise econômica, sim, mas que todos sabem, todos veem e todos reconhecem que é uma crise gerada pela incompetência política e administrativa de muitas esferas do nosso país. E aqui digo com toda tranquilidade pela omissão na gestão do nosso governo federal. E esse é um momento importante onde, com certeza, os administradores podem e vão fazer uma diferença e vão se destacar para que a gente possa tirar, professor, do nosso país desse sufoco e desses desafios que vive. E essa Casa Legislativa, diante dessa homenagem, integra-se a oportunidade, como muito bem falado o nosso presidente do Conselho Federal, de homenagear todos os administradores e reconhecer também como esse o ano efetivo do administrador, onde nós podemos dar o devido destaque e o devido merecimento. Esse apoio e essa homenagem feita nas mais diversas câmaras de vereadores do nosso Estado, na Assembleia Legislativa e também tivemos a oportunidade de estarmos presentes no fórum desenvolvido pelo CRA no último dia 9 no Centro Eventos em Florianópolis. E eu queria, antes de encerrar, pedir que apresentasse também um vídeo de comemoração destes 50 anos. 2015 é o ano do administrador no Brasil. São 50 anos de história. Neste meio século, o mundo passou por grandes transformações e o administrador é o profissional que faz a diferença. A administração é essencial para toda a sociedade e por isso só pode ser exercida por profissional registrado do Conselho Regional de Administração, pautado por conhecimento e ética em suas decisões, obcecado por eficiência e qualidade em tudo o que faz, apto a liderar pessoas, gerir processos, buscar a inovação, ser capaz de entender o presente e planejar um futuro melhor. Administrar é para profissional de administração. O Conselho Regional de Administração de Santa Catarina parabeniza todos os administradores que fizeram, fazem e farão a diferença neste país. C.R.A. Santa Catarina, 32 anos. Sistema C.F.A. C.R.A. com sabedoria e o C.R.A. para que possa continuar gerindo a nossa categoria profissional. Parabéns a todos, parabéns, Avelino. E, vereador Marcos, quero convidar o Avelino para receber essa moção, o administrador Avelino, mas quero também convidar o Juliano, quero convidar o representante da Unia Selv, tanto, também a professora, coordenadora, e também a professora do Senac e o nosso vice-presidente da CIP para entregarmos para o Avelino aqui, representando, eu diria, a comunidade, representando todos vocês ao C.R.A. essa moção pelos 50 anos. Avelino. 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 Damos, neste momento, o senhor Avelino Lombardi Jr. e o senhor Ciel para falarem em nome do Conselho Regional de Administração. Bom, boa noite mais uma vez. Parabéns a todos pela moção, todos os administradores, administradoras, tecnólogos, tecnólogas que estão aqui nesta noite. A moção é de todos nós. Nós somos o Conselho Regional de Administração. Só a diretoria, só a coordenação, nada faz sozinha e, sim, depende de todos os administradores. Vou fazer a leitura aqui de um pequeno texto do C.R.A. e que a gente tem lido nas sessões solenes. Deixo aqui já o agradecimento aos senhores vereadores, a esta casa, do presidente do Conselho Regional de Administração, Hervandro Fortunato Linhares, e de todos os administradores de Santa Catarina. Como autarquia de direito público, o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina atua no Estado como um órgão normativo, consultivo, orientador e disciplinador do exercício da profissão de administrador. E integra o sistema Conselho Federal de Administração e Conselhos Regionais de Administração nos Estados. Possui como missão promover a difusão da ciência da administração e a valorização da profissão de administrador, visando a defesa da sociedade. Além de fiscalizar o exercício profissional do administrador em Santa Catarina, o C.R.A. prima pela valorização da ciência da administração, pela ampliação do conhecimento, considerado como fundamental para a profissão, assim como tem o compromisso com o desenvolvimento das organizações por meio da inovação, avanço tecnológico, as mudanças que a atualização requer e com o meio ambiente. E, nesse sentido, tem pautado suas ações ao longo do tempo na realização de pesquisas, estudos, projetos e eventos de elevada pertinência e qualidade. Para comemorar o Jubileu de Ouro, estão sendo realizadas nas mesas regiões catarinenses e os fóruns regionais, bem como eventos técnicos da área de administração, com o debate de temas da gestão pública e privada, mediação e arbitragem, bem como o sistema de avaliação do ensino superior. Neste ano, o C.R.A. deu ênfase para o fortalecimento das câmaras setoriais, de diversos setores, como gestão pública, gestão privada, formação profissional, C.R.A. jovem, uma novidade que logo estará chegando para os acadêmicos, onde o acadêmico, já no início do curso, será convidado a participar do C.R.A. e terá o seu prévio registro já iniciado, e gestão da saúde. A iniciativa está sendo replicada nas mesas regiões do Estado, com o intuito de promover discussões sobre temas pertinentes, como a contribuição do administrador para a sociedade e a importância da graduação de administração. A administração é uma ciência da área humana, fundamentada em sistemas e processos que buscam o planejamento, organização, direção e controle das organizações, tanto na esfera pública quanto privada. Apesar de pouca idade, a administração é uma ciência antiga. A primeira aparição de que se tem notícia, data do ano de 5.000 a.C. na Suméria, quando seus antigos habitantes procuravam uma maneira para melhorar a resolução dos problemas práticos, e faziam seus registros administrativos em placas de barro. Depois disso, a administração não parou mais de crescer. Escolas de administração foram sendo criadas para capacitar profissionais na área. Durante a Revolução Industrial, nasceu um novo modelo de gestão de empresas. Hoje, o administrador é um profissional responsável pelo planejamento de estratégias e pelo gerenciamento do dia a dia da empresa pública ou privada. A atuação do administrador é bastante ampla, sendo necessário em todo tipo de empresa. O profissional tem a responsabilidade de atuar em diversas áreas como comercial, logística, financeira, compras, recursos humanos, marketing, entre outras. O ensino da administração está relacionado ao processo de desenvolvimento do nosso país. e iniciou-se no Brasil, em 1952, com a criação dos primeiros cursos de administração. As motivações para a criação desses cursos estão relacionadas com o caráter de especialização e uso crescente da técnica, tornando impreincidível a presença de profissionais para diferentes funções de controlar, analisar e planejar as nossas atividades empresariais. A partir da década de 40, acentuou-se a necessidade de mão de obra qualificada e, consequentemente, da profissionalização do ensino de administração no Brasil, através da regulamentação do currículo mínimo dos cursos superiores. Com as mudanças econômicas, um novo acontecimento acentuou a tendência à profissionalização do administrador, à regulamentação dessas atividades, que ocorreu na metade da década de 60, com a criação da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965. A partir daí, instituiu-se organismos que regulamentaram o exercício da profissão no país, os conselhos federal e regionais de administração. Destacamos, então, o dia 9 de setembro como o dia do administrador, por ser a data da assinatura da Lei nº 4.769, de setembro de 1965, que criou a profissão de administrador no nosso país. O ápice das comemorações deste jubileu aconteceram no dia 9 de setembro, com o Fórum Estadual no Centro-Sul, em Florianópolis, contando com mais de 2 mil pessoas. Nesse dia, foi entregue também um prêmio de mérito em administração, que é inovador em todo o sistema CFA, pelo critério usado de qualidade técnica. Foram homenageados, nesses dias, personalidades e profissionais registrados que tenham prestado os relevantes serviços em prol da profissionalização da administração em instituições públicas e privadas no Estado. O prêmio mérito em administração teve duas categorias, administrador público e administrador privado. Assim como hoje, aqui nessa Casa, homenagearemos alguns administradores que são destaque na nossa mesorregião. Agradecemos a oportunidade que os nobres vereadores e também os deputados estão concedendo aos administradores catarinenses pelas sessões solenes que estão ocorrendo nas câmaras de vereadores dos municípios e na Assembleia Legislativa, possibilitando ampliar o debate com lideranças profissionais sobre a importância dessa profissão para a sociedade. Muito obrigado a todos. Convido, então... Posso convidar já o nosso administrador e delegado da nossa seccional, Ciel, para coordenar, então, a entrega das nossas homenagens, do C.R.A. Por favor. Bem, a partir desse momento, nós vamos prestar uma homenagem a administradores aqui da nossa região, da nossa mesorregião do Vale do Itajaí. Administradores que têm um papel em diversas áreas, foram nomes escolhidos pela atuação, pela atividade administrativa junto a empresas, a alguns públicos, enfim, as esferas que nós atuamos na administração. Esta homenagem estende-se também a todos os administradores, mas, para marcar o evento, obviamente, nós selecionamos alguns nomes que são membros do C.R.A. já desde formados, alguns há muito tempo. Então, será feita agora a leitura dos nomes e a chamada de todos. Eu vou fazer a leitura do certificado inicialmente. Então, o certificado de homenagem, o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, confere homenagem ao administrador, como administrador destaque da cidade de Blumenau, em reconhecimento pela dedicação e contribuição ao crescimento e desenvolvimento da profissão de administrador na região de Blumenau, Santa Catarina. Florianópolis, 15 de setembro de 2015, assinado aqui pela nossa diretoria, pelo diretor-presidente Evandro, e pelo diretor de eventos, Adriano Carlos Ribeiro. Convidamos, então, para virem à frente os homenageados do C.R.A. Os administradores, senhor Valmir Antônio Zanetti, senhor Atilano Jung-Lafin, representado pelo administrador Carlos Modro, senhor Juliano Peters, senhor Gonter Barthel, representado pelo senhor Guilherme Schneider. São também os homenageados já presentes aqui na frente, o senhor Ciel Antunes de Oliveira e o senhor Avelino Lombardi Jr. Chamamos também o administrador e vereador Mário Ildebrand. Também o senhor Marcelo Sebastiani da Cunha Gazanel. O administrador Joel Xavier Schmitz. O senhor administrador Anderson Rosa e o administrador Christian Mohr. Se algum dos administradores agora mencionados ainda estiverem presentes no plenário, pedimos para virem à frente também. senhor Cid Steinbach, Denise Del, Neto Machado, Félix Tais Jr., Maurício de Andrade, Irzo Antônio Beccedorf, Ameran Ramizanali e o Fábio Alan Fiedler. Para a entrega, então, para o senhor Ciel e para o senhor Avelino Lombardi Jr., convidamos o pai Avelino Lombardi e o vereador Beto Tribes. E o vereador Beto Tribes recebe também o nome do vereador Fábio Fiedler. Avelino Lombardi сказou, Amém. 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 Cumprimentando, então, o presidente da Câmara de Vereadores, Mário Udenbrandt, cumprimento todos da mesa e todos nós, tecnólogos e administradores, pelo nosso dia, pela nossa comemoração. Ano passado, no dia 9 de setembro, eu recebi um presente lá no Hospital Santa Isabel, pelo nosso dia, e isso foi um desafio, esse presente. Assim como a nossa profissão é um desafio diário, como todas as profissões têm. Eu recebi uma orquídea linda, uma flor muito bonita, só que eu sabia que dali para frente ia ser um desafio, porque eu não entendo nada de orquídea, de flor. Mas eu não podia fazer isso com quem todas as pessoas deram ela para mim no dia da nossa profissão. Eu estudei um pouquinho, minha esposa auxiliou, obviamente, minha esposa com muito mais aptidão a isso, e a gente, então, foi vencendo o desafio para cuidar dessa orquídea. Agora ela floresceu novamente, justamente nessa época, flores maravilhosas, lindas, e a gente está contente porque a gente venceu esse desafio. E agora no meu celular, o pano de fundo, a capa dele, é essa orquídea que eu faço, tenho orgulho de mostrar para os colaboradores do Hospital Santa Isabel, porque eu venci esse desafio. Por que eu fiz essa analogia? Nós, administradores, tecnólogos, temos o desafio em cada empresa. Às vezes não é igual o meu desafio como gestor do hospital, como alguém que está administrando uma empresa na área industrial, comercial, prestadora de serviços. E assim também não foi em relação àquela planta. Mas aos nossos mestres, que a gente quer agradecer, e eu tenho muito a agradecer, a gente aprendeu um pouquinho de cada coisa em relação a como administrar. Então eu percebo que eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi, e tenho certeza de que a cada dia consigo colocar em prática isso. Não quer dizer que eu acerto sempre. E uma das maiores desafios que nós temos, e que eu percebo que a gente precisa, se focar, é no desafio de liderar pessoas. E isso também a gente aprende muito na nossa cadeira, na nossa faculdade. Se talvez estamos passando por situações que não queríamos dentro desse país, talvez faltou gestão de pessoas, faltou profissionalismo, faltou várias coisas. Mas é nosso desafio também de reverter isso tudo. Eu tenho certeza que nós conseguiremos isso. Mas, primeiramente, sendo líderes. Até acredito que podemos nunca substituir nossa palavra de tecnólogo ou de administradores. Mas a palavra líder é muito importante dentro do nosso currículo. Dentro da nossa profissão, do nosso dia a dia. Então, cada um aqui, com o seu desafio, com a sua empresa, com o que se administra, e nem que seja, a importância é muito maior ainda, a sua própria família. Que a gente possa usar as nossas aptidões, os dons que Deus nos deu a cada um. E foi assim que eu me encontrei também na profissão, com os dons, principalmente em liderar pessoas. Vocês sabem como é um hospital, 1.200 colaboradores. E assim vai. Prestação de serviço é muito mais colaboradores do que máquina. Então, que cada um aqui, deixando esse recado, que a gente possa aproveitar nossos dons e aprender e pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Pode ser que faz muitos anos atrás, mas eu tenho certeza que a cada dia a gente lembra de alguma coisa que nossos mestres nos ensinaram. Boa noite. Obrigado. Nós é que agradecemos, Juliano, pelas importantes reflexões trazidas a nós. Quero, na sequência, também convidar a professora Lucélia Lopes Hartmann, coordenadora educacional do ensino superior do SENAC. Também nos trazer uma fala pelo tempo de até três minutos. Boa noite. Quero agradecer, parabenizar todos os administradores, os tecnólogos. E hoje aqui, representando a Faculdade de Tecnologia SENAC, Blumenau, é um orgulho estar nesse momento com vocês, representando a profissão. E é muito bom. A gente, na faculdade, gosta de ver esse momento, e gosta de participar desse momento de homenagem às profissões. O SENAC tem quase a mesma idade desta homenagem, de 50 anos, aqui em Blumenau. Mas é a faculdade de gestão desde 2004. Então, é muito importante para a gente saber que tem movimentos. O CRA, inclusive, nós recebemos visita do nosso delegado na faculdade. e essa participação em eventos. Semana passada, nós tivemos lá na faculdade um evento, um fórum de gestão e negócios, porque no SENAC a gente tem tanto a faculdade como os cursos básicos, profissionalizantes. E na área de gestão, muitos cursos na área de gestão e negócios. Esses cursos fizeram um movimento e resolvemos fazer um fórum em comemoração ao Dia do Administrador, 9 de setembro. E é o segundo ano deste fórum. E nós vivenciamos momentos de discussão, mesas redondas, e isso falamos muito sobre inovação. E eu acho que é um pouquinho para a gente refletir também sobre a profissão de gestão e o que a gente pode ajudar nesse momento de crise que o país passa. É muito importante para os administradores refletirem, os alunos também, acadêmicos, refletirem o que o administrador pode contribuir nesse momento de crise. E a inovação, os movimentos na cidade também de inovação, com a profissão de administrador. Porque é nesse momento que as oportunidades aparecem para os empreendedores, para todos que podem contribuir. Então, a gente, representando hoje aqui o Senac, eu agradeço. Sou administradora desde 2007, me formei pela UniaSelv, aqui também tenho os representantes, e também em gestão estratégica, fiz pós-graduação, continuei na área e amo essa profissão. Parabenizo a todos. Muito obrigada. Nós também que agradecemos, professora Lucélia Lopes Hartmann. Na sequência, eu quero convidar a coordenação, o coordenador do curso de administração da UniaSelv, a senhora Iracema Scherning Pereira. Administrar, é isso. Boa noite, vereador Hildebrandt. Em seu nome, eu cumprimento todas as autoridades da mesa, senhores homenageados, conselho regional de administração, professores, acadêmicos. Por que eu disse administrar é isso? Porque eu perguntei hoje para o professor Gonter, homenageado aqui, nós vamos precisar falar? Ele disse, não. E eu soube antes, pelo vereador, que nós iríamos conversar com vocês. E é exatamente isso. Administrar é estar à frente dos desafios e encontrar as soluções. sejamos o administrador financeiro que tem que achar dentro dos orçamentos, dentro dos projetos, o foco para aquela organização. Seja ele o administrador de comércio exterior que tem que alavancar a empresa junto ao mercado internacional ou trazer o mercado internacional para o mercado interno. seja ele o gestor de RH que vai olhar cada um dentro da sua empresa um talento porque cada pessoa é um talento. isso é ser administrador. E nós não podemos esquecer os nossos gestores de marketing. como colocar a empresa no mercado se eles não existissem? São eles que vendem a empresa, que colocam a imagem da empresa no mercado. então somos estes todos administradores. Quando inicio as minhas aulas de orçamento empresarial com a minha turma eu sempre começo a administrar a sua casa, a administrar o seu dinheiro. A importância que você dá ao seu dinheiro é essa importância que você como administrador deve dar à organização que estiver à frente. e como dissemos na semana passada ao comemorarmos o dia do administrador administrar em épocas de inflação baixa é tranquilo. Agora, como disse muito bem a professora nossa colega administrar em épocas de crise são para poucos. E é isso que a Unicef quer que seus acadêmicos sejam aqueles que façam que farão a diferença no mercado. Essa é a nossa briga constante. Então, muito obrigado realmente pelo conselho de administração que sempre está conosco em diferentes oportunidades sempre nos prestigiando nos acompanhando dentro da Unicef para que os administradores que lá se graduarem sejam aqueles que farão a diferença no mercado. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez. imagina se ela estivesse preparada, né? Quero convidar agora o senhor Guilherme Schneider diretor administrativo do grupo na Selvi que aqui representa o senhor Gunter Bartel diretor-geral e também meu vizinho. Boa noite. Quero cumprimentar mesmo a pessoa do presidente e os demais autoridades e os acadêmicos. eu estou passando pela mesma situação da Irassema na verdade fiquei sabendo alguns segundos que iria falar o professor Gunter que estou representando aqui não pode participar está em um evento fora da cidade mas como a professora falou a administração é isso embora lá no início da minha carreira fui fazer curso de eletrônica algum semestre de engenharia química não me achava em determinado momento vou fazer administração e agora eu tenho certeza há cinco anos atuando também inicialmente vim da área texto há cinco anos atuando na UniaCelv tenho mais que certeza absoluta que a profissão de administrador eu costumo brincar todo mundo deveria fazer administração e depois escolher outra faculdade a administração nos fornece algo que é muito genérico eu posso escolher várias áreas e o administrador sabe um pouco de direito contabilidade marketing finanças comércio exterior entre outros ele tem várias faculdades no currículo dele não menosprezando nenhuma faculdade como diretor de iniciativa da UniaCelv a gente conta com aproximadamente 1.500 alunos no curso de administração quero parabenizar todos aqui presentes eu sei que o trabalho que eles vão ter que apresentar para a professora vai ser bem cobrado para ver se eles estavam realmente prestando atenção no whatsapp no face só pode postar no face quem estava aqui hoje certo pessoal quero agradecer mais uma vez aqui representando o professor Gonter a mesa e parabéns pelo administrador com certeza a gente vai levar vai tornar o país melhor obrigado também quero agradecer o senhor Guilherme Schneider e na sequência para encerrarmos quero convidar o nosso vice-presidente da CIB Avelino Lombardi para que também nos fale pelo tempo de até três minutos boa noite boa noite a todos queria cumprimentar o presidente Mário de Brando que tão brilhantemente tem feito a gestão dessa casa desse poder legislativo que é tão importante para a nossa cidade e tem feito trabalhos maravilhosos e se posicionado perante a sociedade de uma forma inteligente de uma forma responsável e acredito que uma das casas legislativas de maior respeito desse nosso estado aqui como vice-presidente da casa do empreendedor da casa do empresário eu gostaria de parabenizar todos os empresários administradores todos os administradores que não são empresários mas são responsáveis pelas nossas empresas eu tenho um da minha empresa e diria o seguinte para vocês a minha empresa tem duas histórias uma antes do administrador Avelino Lombardi Júnior e outra depois dele então eu tenho orgulho de dizer isso mas eu gostaria de fazer uma reflexão 50 anos da profissão de administrador e nunca para usar a frase de uma pessoa que eu não gosto de dizer o nome nunca na história desse país a gente precisou tanto de administradores probos éticos para tocar a nossa coisa pública não só a pública porque quando existe a corrupção instaurada num país existe porque existiu o corrupto e o corruptor então nós estamos carente de gestores probos eu fui na Alemanha em 2007 participado de uma missão empresarial e nunca esqueci de uma lição que aprendi lá o cidadão para montar uma organização para montar uma empresa ele tem que estudar três anos daquela profissão daquele artigo ou daquela coisa que ele quer montar seja uma padaria seja uma empresa uma floricultura seja uma indústria têxtil o que for três anos para aprender a técnica e sete anos de gestão do seu negócio e ele se torna mestre e só então ele pode montar o seu negócio então nesses 50 anos além de parabenizar todos os administradores eu gostaria de deixar essa reflexão nós precisamos entender que as empresas as organizações públicas precisam de administradores próprios e nós aproveitando que estamos 50 anos memorando 50 anos dessa profissão tão valorosa tão importante para todas as organizações não poderíamos fazer essa reflexão muito obrigado e quero mais uma vez agradecer e quero mais uma vez agradecer o nosso vice-presidente vereador Marcos da Rosa o vereador Beto Tribes quero agradecer também a cada um dos nossos homenageados nesta noite o administrador senhor Marcelo Sebastião da Cunha Gazaneu ao administrador Ciel Antunes de Oliveira ao administrador Celso Metzner ao administrador Avelino Lombardi Júnior e também os demais administradores homenageados aqui pelo C.R.A ao administrador quero agradecer a presença também do tecnólogo em administração e diretor do hospital Santos Abel Juliano quero também agradecer aqui a presença do nosso vice-presidente da C.I.B. Avelino Lombardi do senhor Guilherme Schneider representando aqui o professor Gunther leve um abraço a ele quero agradecer a presença da professora Iracema Schneider Pereira Schering Pereira desculpa coordenadora do curso de administração da UniaSelv a professora Lucélia Lopes Hartmann coordenadora educacional de ensino superior do SENAC administradora também como ela disse em especial quero agradecer cada um que aqui se dedicou e estar presente acompanhando essa sessão aos alunos tanto da UniaSelv como do SENAC aos administradores que aqui estiveram que dedicaram seu tempo também para homenagear e compreender um pouco mais da profissão do administrador quero fazer isso em meu nome em nome de cada um dos vereadores desta casa legislativa e desta forma a Câmara Municipal de Blumenau abriu espaço para a valorização do administrador e da comemoração dos seus 50 anos desta profissão quero pedir e agradecer a compreensão de todos pela minha voz que hoje resolveu me dar um calote mas a compreensão de todos também e para o encerramento desta sessão convido aos homenageados desta casa que receberam moção de louvor para que aqui junto com todos os membros desta mesa possamos fazer uma foto dos homenageados e convido para que ouçamos não em posição de sentido mas já nos despedindo o hino de Blumenau obrigado a todos obrigado a todos que nos acompanharam pela TVL pela internet até aqui e também no plenário uma boa noite a todos e que Deus os abençoe e chegou e Deus falou com as riquezas e tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou as belezas o poder deixo por aqui o meu nome é razão de viver o meu nome tem história o Bernal nunca vou te esquecer o meu nome tem história o Bernal nunca vou te esquecer cidade de nobre aqui perdura desenhada pelo livro do seu rio o verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil o meu nome o meu nome é razão é razão de viver o teu nome tem história o meu nome nunca vou te esquecer o teu nome tem história o meu nome nunca vou te esquecer o orgulho faz do peito moradia Deus criando essa terra abençoada cidade já te dá alegria no teu povo a beleza está plantada o progresso mora aqui o menor é razão de viver o teu nome tem história do Bernal nunca vou te esquecer o teu nome tem história do Bernal nunca vou te esquecer do Bernal